Previsão do tempo, minha querida Kelly Martins. A semana começa com o sol brilhando aqui em Três Lagoas e com a temperatura chegando aos 25 graus já às 6 horas da manhã. É o que foi registrado hoje pela manhã aqui em Três Lagoas, nesta segunda-feira. O céu parcialmente com nuvens e a temperatura pode então chegar a 36 graus com sensação térmica de 38 na tarde desta segunda-feira. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que este calor todo é devido à atuação de um sistema de alta pressão e uma massa de ar quente que está sobre Mato Grosso do Sul. Por isso então as temperaturas estão em elevação em praticamente todas as regiões do estado. Com essa onda de calor no verão, a possibilidade de pancada de chuva hoje à tarde também aumenta e pode chover aqui em Três Lagoas e em todos os municípios da região leste do estado. Para terça-feira, a previsão de chuva já diminui e o tempo ficará abafado e quente. Vamos saber então como é que fica aqui no nosso painel os municípios da região leste do estado? Olha só, Três Lagoas amanhã pode ter uma temperatura mínima de 22 graus com uma máxima de 34. O município de Paranaíba, mínima de 20 e também uma máxima de 34 graus. Apareceria o tabuado, mínima de 22 com uma máxima de 31. O município de Inocência também é máxima de 31 graus. E temos aí água clara registrando, podendo registrar uma máxima de 34 graus. Percebemos então que amanhã também vai ser mais um dia bem quente, abafado. Pode sim acontecer algumas pancadas de chuva nessas regiões, justamente por estarmos no verão e estar essa massa de ar quente sobre o estado. Mas é claro que logo após a chuva, o tempo volta a ficar quente e bem abafado. Vamos saber então como é que está lá fora neste momento, aqui em Três Lagoas. Você que está nos acompanhando pela TVC, canal 13.1, também pelas redes sociais, pelo nosso portal RCN67, vê aí imagens da rua Generoso Siqueira, bem no centrão aqui de Três Lagoas. O céu aí parcialmente coberto por nuvens, indicando que pode sim então ter uma probabilidade de chuva no período da tarde. Mas olha só a temperatura, 33 graus no início desta tarde aqui em Três Lagoas, podendo ser mais quente lá para o meio da tarde, viu? Então você que nos acompanha, é importante manter a hidratação já no início desta semana, porque como nós já dissemos aqui no TVC agora, poderá ser o verão mais quente dos últimos anos em Mato Grosso do Sul. Continue com a gente, não sai aí não. Vamos rapidinho para um rápido intervalo e voltamos já já. Tchau. Tchau.